Vamos observar aqui os resultados de Marisa Lojas, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, diretamente aqui pela DRE resumida, 2T23 para 2T24, a receita recuou 37,9% de 517.273 para 320.984, recuou de 196.289. Os custos reduziram 36,7% e com isso fechou aqui o resultado bruto, lucro bruto, 39,2% menor de 260.000 para 158.148. As despesas receitas operacionais reduziram 24,6%, então fechou aqui com prejuízo operacional 400% maior de menos 8.940 para menos 44.731, aumento aí de menos 35.791 aí, com o resultado bruto aqui menor e as despesas operacionais aqui bem elevadas também, hein? Com o resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras, elas reduziram 4,8%, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 63,7% aqui, mais negativo, de menos 52.857 para menos 86.526. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou operações continuadas 2T23, prejuízo de menos 52.877 para menos 99.421, aumento de 88% do prejuízo. Com as operações descontinuadas, fechou 2T23 com prejuízo de menos 63.408 para menos 102.000, um aumento de 60,9%. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, abrindo em R$3,63, e aí vem apenas deslizando aí ao longo do ano, agora aqui em R$1,14. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.